Senhora Presidente, no nome da qual saldo tudo à mesa aqui, hoje nessa sessão solene, nessa sessão ordinária, saudar também nossos deputados, deputadas, imprensa, internautas, pessoal da galeria, servidores, bom dia, bom dia de trabalho. Quero nesse momento também me solidarizar com as falas da deputada Fabiana Vilar, deputado Carlos Lula. Nós entendemos perfeitamente o momento que o Estado está passando, mas pedimos o esforço do governador Carlos Brandão de ter um olhar mais especial sobre a questão dos ferribotes. Não é um problema de agora, é um problema também de outras administrações, mas é importante a gente poder estar aqui atento, colaborando. Eu também sou da Baixada, temos vários amigos, amigas, sabemos da dificuldade do povo Baixadeiro. Por isso, quero aqui também ratificar a nossa posição em defesa de um diálogo com a IMAP. E eu solicitaria também ao deputado Cláudio Cunha, que é presidente da Comissão de Obras, que pudesse convidar aqui o presidente da IMAP, para que a gente possa dialogar, possa sugerir, possa escutar, e assim nós criarmos diretrizes para poder superarmos esse momento de dificuldade. Faço aqui as minhas palavras dos deputados que se pronunciaram aqui nesse momento. Sou usuário também do ferribote, não de toda semana, porque a parte da Baixada que moro e faço política com mais intensidade fica mais aqui na margem da BR-014, mas é importantíssimo. Aqui nós fortalecemos o deputado Leandro Belo, o deputado Zé Inácio, essa posição de defesa desse importante meio de transporte que é o ferribote. Faço também a mesma fala na direção da MA, deputada Fabiana, da MA-006, principalmente do espaço entre Coca-Linda, deputado Ricardo Rios, e Pinheiro. Houve uma reunião agora, lá em Pedro do Rosário, com vários vereadores, lideranças, pedindo atenção especial do governo do Estado, para que retome os trabalhos de tapa-buraco na MA-006. Eu sei que é difícil, não dá para... Volto a falar do momento que passa o governo do Estado, o momento financeiro do Estado. Compreendemos e somos solidários. Mas, importante, dizemos que o inverno está próximo, deputado Rodrigo Lago. Já estamos avizinhando o inverno e aqueles trechos perto do povoado Caju, e também, do outro lado, que liga Pedro do Rosário a Pinheiro, tem vários trechos que são quase intrafegáveis. Então, eu me solidarizo, coloco o nosso mandato à disposição do povo de Pedro do Rosário, para a gente fazer o diálogo com o secretário Aparício Madeira, que é uma pessoa sensível, para que a gente possa, de fato, não deixar cortar aquela importante via de acesso para vários municípios. Por isso, peço atenção especial, vamos dialogar, para que a gente possa, de fato, retomar essas obras de recuperação da MA-006. Quero também aqui, agora, de outra forma, parabenizar, deputado Zé Inácio, você que é de Bequimão, o evento que vai ter agora no dia 21, que é a construção da barragem Maria Rita. O importante via de acesso, de contenção da água salgada, de equilíbrio do ecossistema e de acesso para vários municípios. Quero aqui parabenizar o governo do Estado por essa importante obra, por essa importante obra que a Baixada já requer há muito tempo. Então, é importante a gente também enaltecer também essas ações, para que a gente fortaleça a nossa posição em defesa das pessoas que mais precisam. Por fim, eu quero aqui parabenizar o governo Lula. Parabéns ao governo Lula por ter a sensibilidade, por ter tido a competência e a humanidade de repatriar centenas de brasileiros que estavam em Israel. Peço a Deus que ilumine o povo brasileiro, e acima de tudo as autoridades que estão no processo de negociação, que um dia nós teremos o Estado palestino e o Estado de Israel possamos viver em harmonia. Concluindo, senhora presidenta. E que Deus salve da ignorância, algumas interpretações, algumas autoridades, que desvirtuam os fatos e interpretam o seu bel prazer. Não cabe ódio, cabe paz. Não cabe agora diálogo, é amor, é sentar, é discutir, para salvar o povo oprimido da Palestina, e ao mesmo tempo salvar e resguardar a vida do povo israelense. Então, que possamos nos unir na corrente do bem, deputado Zé Inácio. Então, parabéns ao governo Lula, por ter a inacessibilidade, deputado Rodrigo, de colocar a estrutura, de colocar toda a diplomacia, se preocupando com vidas, e que possamos caminhar na paz, com oração, com amor, e que a gente possa... E que possamos caminhar na paz,